Se escala o nosso rádio cão, rebandando um papo só para as cinzas do cigarro. Bom, então, cãozinho, estás dormindo, pá? Ele não responde, estará a proveitura pensando. Ele cruza-se a responder. Olha, pá, dormes aqui há muito tempo ou começaste recentemente? Olha, importante de assunto, a Guerra do Golfo. Gostaste da Guerra do Golfo? Pronto, então obrigado, está bem, pá? Então, Adel, vai entrevista com o Caldas.